Rodrigamos estou aqui na área para mais um vídeo do meu canal e hoje vou aqui gravar Dragon Ball Legends e como vocês podem ver ai, vou falar se vale a pena se eliminar no novo banner que é do Goku Super Saiyajin que chegou também no banner dele um Kuriri e um Gohan os dois são juntos e isso então vamos falar se vale a pena se eliminar nesses personagens e o pessoal está a dizer que o Goku Super Saiyajin é um remake do Goku Namek vamos ver se realmente é um remake e vamos aqui falar sobre as animações sobre a cor e sobre o banner porque isso pode mudar tudo se vale a pena se mudar e se não vale a pena se eliminar vou vos dizer porque é que isso muda tudo porque o banner conta muito você não vai jogar só com um personagem no P&P e é isso pessoal então bora para o vídeo e agora vamos aqui começar a falar pelas animações dos novos personagens ok? as animações do Goku são boas na minha opinião são mais ou menos ok? tem uma boa qualidade na minha opinião até são bem melhores do que o Goku Namek ok? tem mais qualidade são melhor ok? é menor feito na minha opinião estão melhores feitas mas também é normal as animações estarem mais trabalhadas porque aquele Goku é de 2019 Goku Namek até já tem 5k e este Goku novo é de 2023 quase 2024 ok? não é quase mas falta 3 meses para o ano terminar então na minha opinião é na minha opinião as animações são menores do que aquele Goku então por causa disso as animações são boas até são para falar a verdade não são nada de mal ok? podiam ser menores até podiam mas estão boas até falando sério e agora vamos começar a falar pelas animações as animações do Goku estão boas na minha opinião são muito iguais do Goku Namek ok? só que as animações dele tem tem mais qualidade ok? são bem mais trabalhadas também é normal o Goku Namek é de 2019 e este Goku é de 2023 ok? então é normal e o Goku Namek até já recebeu Zenkai ok? e também este aqui é azul igual ao Goku Namek é mesmo muito igual ok? o LF a ultima parte do LF atacar o ataque de energia é igual ao especial novo do do Goku Namek Zenkai ok? e o LF também é igual a parte final parece muito igual ok? então vocês dizem então as animações dele são mazo? não também eles vão ter muita coisa para usar ok? só se usarem outras partes mas se eles quiseram usar a parte que o Goku finaliza ofereça então é normal só ter essas animações ok? de disparar o ultimo ataque mas está tranquilo animações de Strike, Blast na minha opinião estão normais estão boas até não estão as melhores do mundo e também não estão as piores então na minha opinião as animações são boas vamos aqui aproveitar para falar do Gohan e do Kurini ok? as animações deles são boas? na minha opinião atenção na minha opinião atenção mas pronto agora vamos aqui falar sobre o banner o banner é bom na minha opinião até é bom ok? e eu estou aqui com o meu telemóvel a ver ok? os personagens então não estou a mentir vou aqui só falar dos LFs ok? porque também não tirei fotos de todos os personagens do banner não é? só tirei aqui 2 fotos que são dos LFs então bora lá primeiro LF Goku Super Sadie segundo LF Monkey Boys terceiro LF Goku Super Sadie em 3 quarto LF Goku Mui quinto LF Bardock sexto LF Goku I sétimo LF Goku Namek ok? e é isso pessoal esses são os LFs então vale a pena se mudar neste banner? na minha opinião os LFs são fortes os 3 primeiros não os 4 primeiros são bem fortes e os 3 últimos o mais forte é o Goku I que recebeu Zenkai há pouco tempo e é bem forte mesmo então na minha opinião até vale a pena se mudar porque o banner não é nada mau podia ser bem pior e eu esperava que ia ser bem pior mas não é assim tão mau como eu esperava e o meu cabelo está todo fodido né? mas foda-se então é isso pessoal e agora vamos aqui falar sobre a última coisa do vídeo que é a cor a cor é boa na minha opinião até é azul e vocês dizem porque é que a cor azul é boa na minha opinião é boa a cor azul porque tem o Vegeta Ultra no meta e ele é demasiado forte na minha opinião e toda a gente sabe que ele é muito forte e esse Goku aí também está muito forte então é bem capaz de votar o Vegeta Ultra facilmente e eu vi no grupo não sei quantas estrelas estavam os personagens mas pronto eu vi no grupo que um especial move desse Goku matou o Vegeta Ultra só com um eu sei que é a vantagem de cor mas mesmo assim também não sei quantas estrelas estavam o Goku quantas estavam o Vegeta e isso está bem dependendo muito ok? também não sei os equipamentos está bem dependendo mas como eu já falei um especial move derrotou o Vegeta então está bem forte então vale a pena sonar nele? na minha opinião até vale a pena sonar nele e vocês dizem porquê? animações ok não são nada demais mas também não são mais o banner é bastante wrong então na minha opinião vale a pena sonar nele e se você não tiver uma equipa de saga freeza nada nada da saga na meca aí não vale a pena sonar ok? como eu não tenho equipas de saga na meca e os meus personagens são muito fracos ok? mas continuando aqui vale a pena sonar? não vale a pena sonar ok? e você diz mas se ele é azul mesmo assim não vale a pena sonar ok? não importa se ele é azul se é vermelho tanto faz não importa ok a cor até mudou bastante por causa do Vegeta Ultra não meta mas mesmo assim quem não tem a saga freeza não vale a pena sonar mas quem tem personagens com Zenkai personagens bons até mesmo se Zenkai personagens bons ok? da saga na meca aí já vale a pena sonar ok? então é isso pessoal acredito que o próximo vídeo vai ser o vídeo de Summons ok? vale a pena sonar só para quem tem equipas de personagens na meca ou quem tem personagens mas vai fazer equipas ok? mas continuando aqui o próximo vídeo deve ser de Summons ok? atrás dele e depois talvez ainda vou fazer um vídeo de Dokun a fazer Summons a fazer Summons no Bajito Ultra personagem do canal tem que entrar nesse jogo para fazer Summons e já juntei lá o dinheiro para fazer duas voltas no Ana do Dokun ok? então é isso pessoal o que é que eu tenho aqui mais a dizer para vocês faço agora lives todos os dias ok? menos sábados e domingos não faço lives sábados e domingos não faço talvez ainda vou fazer neste domingo mas se é fácil se não der não faço ok? e só para avisar não teve lives na quarta porque a live eu estava a fazer durou só meia hora e depois caiu a live ok? por causa do aplicativo que estava a usar só para avisar acredito que este vídeo vai estar a sair na quarta-feira no dia que fiz a live caiu ok? e estou a gravar este vídeo depois da live caiu ok? e agora já vou gravar os outros vídeos Summons se der ok? então é isso pessoal vejo vocês nas próximas lives ok? as lives são às nove e meia até... não as lives comecem às nove entre dez horas horário do Brasil e Portugal às treze horas entre quatorze horas ok? horário de Portugal então é isso pessoal já fui! Tchau! Tchau! Tchau!